Grupo Madenis Eu fui amado muito mali Isso ficou na pastoria Olá, dona Gustavo Aqui em casa tem doze, tem hambúrguer biquengue e tem fiambre e tem batata com rachel Ah, peço batata com rachel Tá bem. Daína, quer dizer, nunca levei cliente. Entra lá atender cliente. Música 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 É um menino Batidão estrada A doce não só que o batilha-chilha negate só Ah, ué A doce batilha-chilha negate, mamãe esse É negate em casa, velho É tomateçoso Ó, é tomateçou Luram a fechou ize, acredito Luram a fechou Obrigado. 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 Obrigado.